Aquela meta de 2022, conseguiu bater ou vai deixar para 2023? Nessa época do ano é comum as pessoas escreverem metas a serem atingidas para o novo ano. Então a dica é anotar, seguir um passo de cada vez para conseguir os resultados. Quem vê o Bruno assim, com todo esse pique de exposição na esteira, ou até levantando o peso, não imagina que antes a realidade do corretor de imóveis era outra. Com um estilo de vida totalmente sedentário, ele mudou essa realidade e em 2022 perdeu 10 quilos. A minha decisão maior foi por questão de saúde mesmo, então estava com gordura no fígado, estava com colesterol alto, então assim, a gordura corporal muito alta, então assim, foi mais uma preocupação mesmo, é aquele estado, né? Ou você vai na alegria ou você vai na tristeza. Para conseguir a meta em 2022, o Bruno contou com a ajuda de um profissional. Afinal, dar aquele pontapé inicial para começar a malhar não é fácil. É preciso disposição e incentivo. E o educador físico afirma, planejamento é essencial para atingir o resultado esperado. O principal é você dar o pontapé inicial e a partir daí o planejamento vem na sequência, onde você consegue fragmentar a meta, por exemplo, de um ano inteiro em pequenas metas. E entender que isso é um processo paulatino e que exige dedicação. Últimos dias de 2022 e muita gente não atingiu as metas tão desejadas neste ano. Mas não precisa desanimar. Segundo os especialistas, muito mais do que atingir a meta, é preciso respeitar o processo de cada indivíduo. Isso vale para todas as áreas. Nessas últimas horas deste ano, vale fazer um balanço do saldo positivo e das conquistas ao longo deste ano e traçar novas metas para 2023. O que acontece, Silvia, que faz as pessoas não cumprirem as metas e se frustrarem? Porque, geralmente, a gente tem o hábito de traçar metas que são ideais. A gente traça metas muito difíceis. Então, a gente quer começar a fazer atividade física? A gente quer começar cinco dias na semana, acordar cinco horas da manhã para poder ir. E a gente traça uma meta ideal. E na segunda-feira que a gente não barra, a gente já desiste. O ano de 2023 está logo aí. E, segundo a psicóloga, é o momento ideal de planejar como serão os próximos passos que cada um deseja trilhar no novo ano. E, nessa hora, vale ter um propósito. Eu vou traçar uma meta que é possível para mim. E eu vou dar um passo de cada vez em direção a essas metas. Um passo, depois eu dou outro. Isso já vai favorecer. Uma outra coisa que favorece é a gente olhar para o que a gente conseguiu nesse ano de 2022. Por mais que eu não tenha atingido todas as metas que eu tracei, mas o que foi bom? O Bruno atingiu a meta em 2022. Mas não pense que o corretor de imóveis quer parar por aí. Ele já tem objetivos a cumprir no próximo ano. E manter a qualidade de vida é uma delas. Então, a meta para 2023 agora é somente trocar o percentual de gordura, que ainda está em torno de 20% ali, mas eu quero chegar a uns 17, 15% de percentual de gordura e aumentar a massa magra. Então, minha meta para 2023 é essa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí